Queridos, com amor e compreensão, buscamos ajudá-los em sua jornada para sair do miasma da ilusão densa e seguir para a realidade. A vida se tornou um tempo de constante luta e confusão, se acostumando a viver em um mundo de acordo com as regras e crenças de consciência da terceira dimensão. Você foi ensinado incorretamente durante toda a vida e ainda carrega uma memória celular de muitas experiências que só servem para validar a dualidade e a separação. A vida vivida no sistema de crenças da terceira dimensão era necessária para você despertar dela, assim como uma criança pequena que cai muitas vezes antes de aprender a andar. Estas experiências agora já serviram ao seu propósito, você aprendeu a andar e agora está pronto para correr. O Eu, Divino, de cada indivíduo, busca continuamente ser conhecido e reconhecido. É por isto que muitos continuamente buscam no exterior para se sentir bem porque eles ainda não entenderam que tudo o que procuram já está presente no seu interior. A evolução é a viagem para fora da ilusão e para sentir uma consciência viva da realidade. Quando este estado de consciência é alcançado, os fardos e lutas dentro da ilusão, bem como todos os anseios e buscas cessam. A fim de compreender que a obtenção de conceitos materiais para se sentir bem, poder, objetos, dinheiro, beleza, etc., não pode e nunca vai trazer satisfação real, os indivíduos vão primeiro experimentar a busca depois de finalmente atingir seu objetivo, vem a decepção. Apesar da percepção de que sua vida pode agora ser mais confortável pelos padrões humanos, o anseio ainda existe e permanecerá até encontrar o que está no seu interior. A Escola da Terra é um caminho evolucionário difícil, mas poderoso e foi uma escolha de livre arbítrio de cada pessoa que reside no planeta atualmente, esteja consciente disto ou não. A vida é para ser apreciada. A crença de que o sofrimento e a dor a tornam mais espiritual é falsa. Dor e sofrimento, auto-infligido ou não, não fazem parte da natureza divina e, portanto, não fazem parte de sua verdadeira natureza. O conceito de que a dor e o sofrimento servem para o seu amadurecimento espiritual é uma das facetas da dualidade e do sistema de crenças de separação. Estes ensinamentos representam a crença de que o espiritual é separado do físico e, portanto, o físico deve ser dominado ou subjugado de alguma forma para que uma pessoa se torne iluminada. Você já é iluminado, tudo que é físico é simplesmente um conceito material do espiritual. O indivíduo espiritualmente evoluído ainda é capaz de desfrutar das melhores coisas da vida no mundo, pois sabe que não é dele. Se você aprecia a porcelana fina, as belas artes, a roupa agradável e uma casa bonita, não há nada de errado ou não espiritual sobre isto. O livre-arbítrio permite a escolha pessoal. Mas quando conceitos materiais de bem se tornam necessidades e são necessidades em vez de escolhas, o indivíduo está vibrando em energias antigas. Você chegou no ponto de escolher exatamente o que quer. Você realmente quer evoluir para a verdade ou quer continuar a jogar os jogos de ilusão, baseados em crenças de dualidade e separação, enquanto finge ser um estudante da verdade? Adquirir uma consciência da verdade não acontece simplesmente por estar interessado na verdade, assistir a palestras ou ler livros metafísicos. Essas coisas representam os estágios iniciais da jornada espiritual, mas chega a um ponto em que a verdade aprendida deve se tornar viva através da intuição ouvida, no reconhecimento da natureza divina de todos, em procurar no seu interior, em vez de no exterior. A ressonância de um estado superior de consciência envolve automaticamente e sem luta pessoal, eliminar e neutralizar as energias de ressonância inferior ainda carregadas por uma pessoa. É por isto que, atualmente, tantos estudantes sérios da verdade se encontram em situações físicas, emocionais e mentais difíceis, fazendo com que questionem e acreditem que de alguma forma eles falharam. Na verdade, quando estas coisas acontecem, significa que alcançaram a compreensão e prontidão necessárias para limpar e liberar quaisquer crenças que a questão representa. É uma graduação. Seu sistema de crenças pode ser facilmente identificado pela observação de respostas e pensamentos automáticos. O segredo para ir além de conceitos que se tornaram hábitos, é primeiro reconhecê-los, mas nunca reivindicar como sendo pessoalmente seu, porque eles são crenças universais e pessoais, que você em algum momento aceitou como verdade. Quando você se encontrar envolvido em respostas que não sejam de amor, não resista e não se condene, simplesmente reconheça-as como programação antiga e substituí-as pela verdade que você agora conhece. É a intenção e a meta de cada alma evoluir e experimentar quem e o que ela é, embora a maioria não se lembre desta vez porque ela está na Terra vivendo nas energias da terceira dimensão. Elas chamam a evolução de uma jornada porque isto é exatamente o que ela é. Nos estágios mais adiantados do despertar, é um processo de dar um passo e cair, dar um passo e cair, frequentemente, através das experiências que são desagradáveis ou mesmo completamente terríveis, conforme o pensamento humano. A intenção de conhecer Deus realidade e verdade ocorre somente, depois de muitas vidas e muitas experiências vividas na consciência da terceira dimensão que então o serve para levar uma pessoa a estar pronta para questionar. Isto é tudo o que existe. Deve ser entendido que uma vez que a intenção de despertar tenha sido feita, consciente ou inconscientemente, as experiências de vida não se tornam mais aleatórias, mas sim, são atraídas pelo Eu Superior para fins de aprendizagem e despertar. As portas anteriormente fechadas à consciência da terceira dimensão começam agora a se abrir, disponibilizando orientação e ajuda das dimensões superiores. Em certo ponto, as experiências necessárias ao despertar tornam-se menos intensas e difíceis, porque o buscador está agora aberto a formas mais elevadas de compreender o mundo e aprendeu a reconhecer as aparências pelo que elas são. Ele aprendeu a confiar em sua intuição e atingiu um nível de consciência espiritual em que as desagradáveis chamadas para despertar não são mais necessárias. Como poderoso Criador, você pode declarar sua intenção, eu escolho que minhas lições de vida sejam fáceis e agradáveis, porém, nunca vou falhar se de algum modo algumas não forem. A maioria de vocês já está evoluindo a partir do seu interior e não do exterior. Vocês fizeram o trabalho pesado, mas ainda permanecem tímidos para assumir quem realmente são, têm medo de sair e ser isolado, escolhendo, em vez disto fingir, alguma postura ou crença. A incapacidade de alguém reivindicar e integrar seu poder é resultado de ainda manter a mensagem da terceira dimensão transmitida sempre. Você não é bom o suficiente, que causa medo e dúvida pessoal, até mesmo em muitos que estão despertos. Tudo e todos são a expressão da consciência divina, pois um simplesmente está no outro. Assim, reivindicar o poder de alguém significa simplesmente viver na segurança e na confiança de uma consciência que reconhece e aceita a sua própria natureza divina. Aqueles que são capacitados pela verdade nunca se expressam para se vangloriar ou por entender que suas atitudes são perfeitas, mas simplesmente vivem a vida a partir de uma percepção consciente e aceitação de si mesmos, como eternamente em equilíbrio, seu falar masculino, liderando e fazendo, só a intuição feminina, amorosa e criativa. Reivindicar o seu poder inato não significa que você não pode mais desfrutar da companhia de velhos amigos ou participar de atividades que você sempre amou, porque tudo é espiritual, em sua forma mais pura. No entanto, muitos de vocês estão descobrindo que já não ressoam com muitas coisas que antes desfrutavam. Muitos de vocês estão sendo guiados para falar sobre algum tópico ou atividade enquanto antes vocês permaneciam em silêncio. Quando isto acontecer, sempre permita que suas palavras fluam em uma energia de amor incondicional, em vez de julgar, se recusar a fazer alguma coisa ou estar com certas pessoas que têm um senso equivocado de superioridade. Se envolver com algum grupo ou atividade deve sempre ser acompanhado de respeito por aqueles que ainda podem precisar das experiências do grupo ou atividade em particular. A justiça sobre si mesmo entra facilmente no pensamento daqueles que acreditam ser mais conscientes espiritualmente do que os outros. Aqueles que são novos à verdade são especialmente suscetíveis à autoretidão e devem perceber que todos estão exatamente onde deveriam estar. Algumas almas requerem mais experiências de terceira dimensão para despertar, enquanto outras não, e assim as comparações ou tentativas de levar o outro ao seu estado de consciência é uma ideia da terceira dimensão que reflete a separação. Estas pessoas podem ainda não estar prontas para ouvir a verdade e isto deve ser respeitado. É importante não lançar suas pérolas, mas mantê-las amorosamente protegidas dentro do seu coração. Você pode lançar sementes de verdade, ocasionalmente jogando uma frase ou ideia em alguma conversa geral que pode alertar um indivíduo receptivo para se abrir e pensar sobre o que você disse. O amor incondicional permite que todos evoluam em seu próprio ritmo, mesmo quando a maior solução para suas questões e problemas está flagrantemente aparente. Nunca se esqueça de que toda pessoa tem um eu superior, guias e um contrato de pré-nascimento, mesmo que ela própria não tenha consciência disto. Esta verdade é muitas vezes negligenciada pelos pais e amigos próximos que procuram desesperadamente ajudar, mas em vez disso, podem simplesmente ficar no caminho da lição que o outro precisa aprender. O mundo como era conhecido está mudando rapidamente à medida que as frequências dimensionais superiores da luz fluem. Todos na Terra estão experimentando estas novas energias física, emocional, mental e espiritualmente, resultando na necessidade de uma confiança na verdade e no entendimento de que tudo está seguindo de acordo com o plano. É uma confiança que decorre da constatação de que o caos das aparências mundiais é formado pelas velhas e falsas energias que não têm mais lei para sustentá-las ou mantê-las no lugar. À medida que você cresce na consciência de quem e o que você é, medos e envolvimentos intensos em questões de terceira dimensão diminuem, a menos que você seja orientado a se envolver. Sua luz está dissolvendo as falsas criações da dualidade e da separação, vocês são trabalhadores da luz. Você está aqui neste momento mais poderoso porque escolheu estar aqui. Acredite e assuma o seu poder. Nós somos o Grupo Arcturiano. Eu sou 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 o Grupo Arcturiano.